Pãozinho, curso tático aí ó, curso tático miolo, vamos lá, aula 1 tropinha, aula 1 aqui ó, o básico do movimentos mentes né, vamos lá, curso tático Brunão ensinou isso a vocês por 399,90 mês, não ensinou, pelo jeito não, curso do Danimalzi com Viana ensinou isso aqui pra vocês, pelo jeito também não, porque eu conheço gente que fez e porra, continua burro no jogo, mas vamos lá mané, vamos ensinar aqui o segredo da movimentação dos pro players, mas antes de tudo rapaziada, vocês tem que se inscrever no canal né, porque se não se inscrever vocês vão aprender, fora que o seguinte, vocês tem que ir aí na descrição do vídeo como usar meu cupom né, entendeu, vamos lá pro tutorial, vamos aprender primeiro aqui ó, Tempo de pulo ó, tá vendo que tem um tem um boneco aí, aí você vai fazer isso aqui primeiro ó, em pézinho, em pézinho ó, treina aí, treina aí na tua casa aí ó, treina aí ó, 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 temposinho de pulo, prendeu ó, prendeu mané, o que que você vai fazer agora, você vai segurar o W e fazer isso, ou seja, aqui ó, W, pulou, 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 olha só, já prendeu aqui a bunar em pé, porra rapaziada, mas como faz o buninho em roupa que todo mundo faz, porra, Os caras, eu vejo, vejo a adrenalina, blau, 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 aí eu ganhei esse, eu ganhei esse, porra, é, triple kill, adrenalina, best of brasileira, eu dei entre fraggers, como que faz mané, olha que bagulho avançado, viado, você vai fazer a mesma coisa que ó, segurou o W, espaço, contra, espaço, 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 meu Deus, ó meu Deus, Meu Deus, que revolução, é só segurar o control, meu Deus, e agora pra fazer isso aqui, pãozinho, e agora pra você fazer isso aqui, pãozinho, aí vai ficar Paulinha 2, por apenas R$ 9,99, maninho, eu ensino a vocês a serem ensaboados no joguinho, aqui ó, 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 pulou aqui ó, ó, blau, aí aqui ó, ó, aí olhou aqui ó, puxou, blau, aqui ó, 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 Entendeu? Aí só por R$ 99,90 eu vou ensinar a vocês a serem ensaboados assim, mas aula 1 foi isso, deixa o like, se inscreve no canal aí, tamo junto, vamos jogar! Tchau, tchau, tchau!